Discutir temas importantes, buscar muitas melhorias para todos e ouvir você. Esses são alguns dos compromissos da Câmara Municipal de Poços de Caldas. A Câmara Municipal convida toda a população para participar da audiência pública que acontecerá no dia 20 de outubro, às 17 horas, e irá discutir a situação do presídio de Poços e a possibilidade da construção de um novo local de detenção. Participe, dê suas sugestões e ajude a fazer uma poça melhor. Informações, ligue 3729-3845. Participe. Câmara Municipal de Poços de Caldas, tudo a ver com você.